Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartão Black, Banco Deicoval. Vale a pena ainda? Será que esse cartão não ficou ultrapassado não? Com tantos cartões de mercado que chegaram? Será que esse Black do Deicoval continua valendo a pena buscá-lo? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que barato essas milhas pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. Só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Bem, gente, esse é o cartão do Banco Deicoval. É um cartão Mastercard Black, ele já tem essa nova configuração. É um cartão bonito, por sinal, do Banco Deicoval. Você pode ver que ele é um cartão vertical, tem a tecnologia contactless, Mastercard, Deicoval, bonito cartão, viu? O Banco Deicoval realmente caprichou na beleza do cartão. O design do cartão é bonito. Eu não curto cartão vertical, eu prefiro horizontal. Mas é um cartão bonito, sim. Não podemos dizer que não é um cartão bonito, porque ele é bonito. E o cartão tem o que de benefícios? Nós vamos saber agora. Tirar pra você essa dúvida que tem aqui, atrás da orelha. Vamos lá. Bem, o cartão Black do Deicoval é um cartão que tem anuidade, mas isenta anuidade também. A anuidade desse cartão Black é R$300,00 por ano. É isso que você ouviu. É R$300,00 por ano. Doze parcelas de R$25,00. Tá? Doze parcelas de R$25,00. Porém, você pode isentar essa anuidade por gastos ou investimentos. Ok? Com investimentos iguais ou superiores a R$70,00 no Banco Deicoval, você isenta anuidade do cartão Black enquanto o investimento se manter com o banco. Se você gastar R$5,00 por mês, também isenta anuidade do cartão. Ou é gastos ou investimentos. Por exemplo, você tem lá R$70,00 que o Banco Deicoval precisou tirar R$5,00. Você deixou R$65,00. Teoricamente, virá anuidade de R$25,00 pra você pagar. Porém, você gastou R$5,00 e R$100,00. Você não paga anuidade porque você gastou o valor mínimo pra poder isentar anuidade, que é R$5,00. mesmo não tendo o R$70,00. Só pra que você entenda referente como que isenta anuidade desse cartão. Os adicionais também têm a mesma pegada. Os adicionais têm anuidade também e os adicionais isentam também por gastos do titular ou dos investimentos. Então, enquanto tiver o investimento de R$70,00 lá com o Banco Deicoval, os adicionais isentam anuidade também. Então, a anuidade do adicional é a mesma do titular. Ou seja, você isenta a anuidade do titular e dos adicionais dessa mesma forma. Gastando R$5,00 por mês ou tendo o investimento R$70,00 aplicado com o Banco Deicoval. Geralmente, quando você aplica os R$70,00, você passa por uma análise de crédito e passando pela análise de crédito, você já tem a possibilidade de solicitar o cartão Black do Banco Deicoval. O cartão Black Deicoval tem a tecnologia contactless por aproximação, você pode pagar por aproximação. E o cartão trabalha com o benefício do Mastercard Surpreenda e os benefícios da bandeira Mastercard Black. O cartão te dá acesso ilimitado às salas da bandeira Mastercard Black através do lounge Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, sala VIP 1, sala VIP 2, Express, junto ao Black do Banco Deicoval. Não te dá nenhum acesso às salas lounge aqui de graça. Todos os acessos são pagos pelo titular ou pelos adicionais. E ainda o cartão não tem programa de fidelidade. Ou seja, você não tem pontos por dólar gasto, não tem cashback por dólar gasto junto ao cartão. Ou seja, é um cartão que não te dá benefícios em termos de pontuação, não tem programa de transferência de pontos, pois ele não pontua, e não tem cashback para fazer investimentos junto à plataforma do Banco Deicoval. O cartão não tem sala VIP de graça, tirando a Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos para voos internacionais. O cartão não tem acesso ao lounge aqui de graça para os clientes portadores do cartão. O cartão não te dá pontuação, não tem programa de fidelidade, não tem cashback. A única forma que você tem de ganhar alguma coisa com o cartão é você usar o Mastercard Surpreenda, comprar um e ganhar outro no programa da Mastercard. Se você usar ele em shoppings parceiros, por exemplo, cadastrar ele no cartão Fidelidade da Latam, então lá na Latam PES você pode comprar um shopping da Latam e usar o cartão Deicoval, que você vai ganhar milhas usando ele no shopping da Latam. Então a única forma de você ganhar milhas e cashback desse cartão é você comprando no shopping parceiros. Por exemplo, você vai lá na Smiles, faz uma compra de um televisor no shopping da Smiles, veja quantas milhas está ganhando comprando no shopping da Smiles, usando o cartão Deicoval, você paga com ele e ganha milhas no próprio Smiles, usando o cartão Deicoval para pagar a fatura. Você pode também comprar, por exemplo, na Melios, ver um produto lá e comprar e ganhar cashback Melios. Você pode comprar no shopping e ir lá, azul, um pacote de viagens e ganhar milhas, naquele pacote de viagem. Então, tudo isso é atrelado ao programa de fidelidade do parceiro e não do Banco Deicoval, não do cartão Mastercard Black e do Banco Deicoval em si. Para tê-lo, é muito fácil porque 70 mil reais de investimentos acaba tendo um cartão Black do Banco Deicoval ou gastando 5 mil por mês você isentaria a anuidade do cartão. Então, é um cartão que é fácil para isentar e um cartão fácil de solicitar. No entanto, ele não te dá acesso a benefícios, que é o que mais procura que é só a VIP e pontuação. E aí, tem outros cartões do mercado que tem a mesma pegada com valor menor de investimento que é ilimitado e que pontua Livelo. Caso o Banco Genial que tem aí o cartão ilimitado no Lounge Kill, titular, os adicionais, são 5 adicionais gratuitos. Com o cartão Black Genial você investe 50 mil, pontua Gcoin, 1% do cashback se converte em Gcoin e os Gcoins transferem para Smiles, para Azul, para Livelo logo mais, para TAP. Então, o cartão Genial tem uma energia menor para poder consegui-lo e tem mais benefícios que o Black do Deicoval. O Banco Deicoval os únicos benefícios seriam pela bandeira Mastercard Black e não em si pelo programa de fidelidade do banco que não tem. Então, é um cartão simples, é um cartão básico da bandeira Mastercard Black. É aqueles cartões que eu falo para vocês que o cliente tem mas não sente o prazer de ganhar benefício usando o cartão a não ser o parcelamento que ele parcela que muita gente fala assim ah, para mim parcelando está ótimo, né? Agora, os grandes investidores do Banco Deicoval eu tenho certeza que podem ter o cartão mas não deve estar usando muito porque não tem grandes benefícios. Ele me lembra muito o cartão Black do Safra que o cartão Black do Safra pontua 1.3 tem anuidade de 600 reais e não te dá acesso a nenhuma sala VIP de graça também. E o cartão Black do Safra o spread é muito alto e o EF é muito alto é muito alto e aí acaba sendo também não vantajoso ter aquele cartão Black do Safra mesmo pontuando mesmo ele te levando aí ao programa Rewards do Safra. Então o Banco Deicoval é a mesma pegada eu sinto assim que é um cartão que hoje em dia pela quantidade vasta de cartões bons que temos no mercado não é um cartão atrativo para o mercado hoje. se eles não colocarem sala VIP e pontuação no programa ou cashback acaba não sendo atrativo só para você ter uma ideia o seu ofício direto teve que mexer eles não estavam pontuando nada hoje ele pontua aí o seu ofício direto cashback fora do Brasil em todos os restaurantes ou nacional e 1% em todas as compras e não tem anuidade só para você ter uma ideia então o que eles tiveram que fazer para conseguir fazer o cliente segurar ali ao cartão Black. E o genial veio com tudo aí mexendo com o mercado de cartões também e o Decoval ficou parado eu acho que precisa dar uma reação aí ao cartão tá certo? Pessoal eu espero então que vocês tenham entendido o estado da análise que eu fiz para vocês do cartão Decoval Black aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda caso vocês queiram solicitar o cartão mesmo assim o link vai ficar aqui no GC para você solicitar aqui no nossa opção do YouTube de solicitar cartão vai ficar o link para você pedir também o cartão Black do Decoval vamos para os abraços então? Marcelo Santos um grande abraço Anderson Rodrigues um grande abraço Fabricio Jacinto um grande abraço Jorge Jacinto um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço um grande abraço um grande abraço Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma